Professor? Fala, fala, fala. Posso ir no banheiro? Cara, tá de sacanagem. Cara, pode, porra. Precisa pedir professor? Quanto você tem, carai? Ah, então... Será que a gente perde pro professor pra ir pro banheiro, carai? Tá maluco? Tem uns piscados que fica puto. Já volto então. Lava a mão, hein. Já é. Olha o cara me perguntando se você pode ir pro banheiro. Câmeras cardíacas... Deve ser a D. Galera, eu vou de D. Eu vou de D.